Beleza, vamos ver isso aqui. Vamos lá, se prepara para descer. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Théo, eu estou bem, ok? Ah, é claro que está. Ah, merda. Valeu, Théo. Sam, a gente está indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, ei, você vem? Beleza, controle. Vamos entrar. Controle, sério? Eu tenho um nome. Controle. Regra são regras, Bert. Digo, controle. A coisa já está feia do jeito que está. O que a Jean não viu, o coração não sente. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela briga comigo. Tenho quase 70 de rifai. Então diga onde ir, controle. Eu vou tentar, mas olha, ninguém pisa nesse lugar há uns 25 anos. É, isso é meio evidente. Vocês não estão aí a passeio. Lançem o antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo suas informações, um dos filhos ainda se tentaram, né? É, até onde eles sabem. Então leva o Dave para uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. E segundo suas informações, um dos filhos ainda se tentaram. E segundo suas informações, um dos filhos ainda se tentaram. É bom lembrar do cemitério de Locusti nessa ilha. Se chocar, a gente vai ficar cercado do Swarming. Esse é um jeito e tanto de voltar. Ei, volta! Ah, merda! O que é isso? Ah, como você revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. Vamos, podemos usar a borda. O plano do Bert de lançar o satélite daqui parece meio precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Não o Bert subiu que eles tinham um satélite de martelo aqui. Meu pai, antes de morrer, me contou alguns segredos da CGO do Bert. E essa ilha tem vários deles. Aí, ali. Pode ser útil. Tá, vamos nessa. Pra trás! Tem mais desmoronando! Adivinha quem é? Dave, manda a apontação pra ver o que tá rolando. Molecada, na escuta. Mancos, já voltou pra Nova Fira? Acabei de descer. Tá perto de Nova Esperança? Quase. Duvida. Como vamos saber quando chegarmos lá? Oficialmente, Nova Esperança nunca existiu. Era conhecida como depósito de remessas do Jameson. Fique de olho nos rastros e siga-os. Ata. Ata. Kate! Trem descarrilhando! O Marcos disse pra achar trilhos de trem, né? Bom, aquele túnel é de trem. É, mas... Essas não são as coordenadas que ele passou. Ainda assim, podíamos conferir. Não vejo porra nem como. Jack, ilumina o caminho. Calma aí. Isso é um acampamento forasteiro. Então, o Norte? Achei que era da Vila do Oscar? Talvez. Pra onde será que eles foram? Del, por aqui. Marcos, não tem instalação nenhuma. Só uma floresta. Confia em mim. Tá aí. A Jen sabe desse lugar? Todo primeiro-ministro conhece. E todos fazem a mesma coisa. Colocam guardas e tentam manter em segredo. Segredos, é. Tá rolando muito disso ultimamente. Me avisem quando chegarem perto. Controle desligando. Controle desligando. Controle desligando. E aí vocês vão saber tanques de estágio entende Espera o que Aham, acho que temos um problema Aham, um problemão mesmo WARDEN! Granada de fragmentação! Granada de fragmentação! Lançando granada! Lançando granada! Lançando niuiler! Obrigada! neoliberal darei Polula de fragmentação! Não! Lançamento não pode Isso aí! Já era! Que merda o Warden tá fazendo aqui? O Warden, o Swarm, que transforma o seu gano no poder. Ok, lembram que eu disse que só uns nômades putos vivem aqui agora? Esse é Geron Paddock, o mais nômade e mais puto de todos. Esse aí é o seu contato na URI? Detesto duas coisas, Bert. A CGO e Pirralhos. E você trouxe as duas. Detesto duas coisas, velhotes e desertos. E olha só, aqui estamos. Eu gostei dela. Me sigam. Bert, estamos esperando visita? Não, não estamos. Bom, coisa boa não é? Eu não acredito nisso. Espero que não tenham vindo impedir. Bom, na verdade. Porque não vão conseguir. Kate. Você podia ouvir um pouco pra variar. Kate. Eu tô ouvindo. É bom. Nem se incomode. Eu cansei. Tá bom. Porque eu só vim ajudar. Se você quiser. Como é que é? O quê? O meu pai falou sobre o Monte Kadar. O que descobriu. E... Eu sei que não confia em mim. Depois do que aconteceu. Do que eu fiz. E eu não te culpo. Então a Jin concorda com você estar aqui. A Jin... Não sabe. Ah, jura. E deixa eu adivinhar. Ele veio ajudar também? É. Acontece que o faz não é tão ruim. Não. Na verdade você só... Só se acostumou comigo. Quem são esses aí? Amigos. Vão ajudar a gente. Ah, é? Não gostei deles. Novidade. Se você quer eles aqui, então tá. Mas eu lido com você. Não com eles. Você tá de acordo? Como eu disse. Só vim ajudar. Berd. Vamos lá, então. Vamos entrar no Raven e achar uns satélites. Sim, Raven. As tempestades lá fora matam vocês. Então vamos como? Vamos andando? Aí, cara. Se quiser andar, fica à vontade. Mas a gente tem outros planos. Não vai me dizer que é aquele bote. Ah, tudo bem. Deixa ele falar. Não, não, não. Olha só. Isso não é justo. Você tá sendo todo sensato e eu quero ficar puto. Então fica puto. Não tô aqui pra provar nada. Só vim ajudar. Assim como eu. Me parece que a decência dele tá passando pra mim. Delta, o Pedro que me avisou de um lance é bem importante. Quando o comandante da base, o Henry, achou que ia perder os rebeldes, infectou os computadores militares com o vírus de setor de inicialização. Ou seja, a maioria dos aparelhos que encontramos aqui já tá obsoleta há décadas. É, o Jack deve conseguir passar na marra pelos malwares restantes e reiniciar as máquinas. Ele só precisa de acesso. Ok, Vete. Entendido. E agora, pra onde a gente vai? O lugar parecia enorme, olhando de fora. Tem que ter um controle de missão. Ou centro de comando. Ou sei lá como a URG, qual vai isso? É, o controle de missão é preciso o suficiente. E continuem, estão quase lá. Eu acho que ainda tem mais corpos embaixo dessa areia. Que desnecessário, faz. Outra porta, me ajuda. Deve ser aqui. Vou me iluminar aqui. Bom, pelo menos as luzes funcionam. E eu diria que encontramos o hangar do foguete. Escuta, acho que eu tô ficando seco. Não tô vendo nenhum foguete. Ted, Bert, o hangar tá vazio. Ah, é merda.